olá olá bom dia a todos e a todas que vem a minha vídeo espero que todo mundo esteja bem então estou de novo com vocês para uma nova receita que é pastéis de bacalhau é uma delícia aos olhos e a comer vocês não imaginam então vamos lá acompanhe-me ver o vídeo até ao fim para ver como é que se faz então eu explico aqui já pus 4 batatas cortadas aos bocados para cozer em tempo de cozer tem que se deixar arrefecer não esquecer o sal aqui ao lado depois da água ferver põe quatro ou cinco bocados de bacalhau depende se ele é grande se ele é pequeno estão a ver este bocado aqui e depois de estar cozido deixa arrefecer e no bacalhau não pões sal claro se a gente salgou o bacalhau é óbvio que a gente não vai com sal então depois de bacalhau a água acalmou-se um bocadinho vai deixar cozer cinco a sete minutos desde que monte a fervura entretanto vou aqui lavar o meu raminho da salsa para ele enxugar porque depois não pode ir com muita alga para a batata e para o bacalhau um conselho meus amigos para quem não conhece o bacalhau tem que fazer atenção de que ele começa a ferver tem que estar perto para abaixar o fogo estão a ver esta espumazinha toda vai montar vai sair fora da panela e vai apagar o fogão e isso é perigoso atenção aqui está a ferver eu estou aqui na cozinha vou tomando conta mas pode ferver um bocadinho mais baixinho também do momento que ele continua a ferver então agora vou tirar as pinhas deste bacalhau todo que tenho aqui na travessa que já arrefeceu não se deve ter medo de meter a mão na massa como se costuma dizer para os meus lados então tirar as pinhas e desflubrá-lo todo aos bocadinhos tem que fazer atenção com as pinhas então é para tirar as pinhas e a pele não se põe a pele atenção então aconselho meus amigos como temos aqui uns 4 ou 5 bocadinhos de bacalhau a desflubrar e tirar as pinhas que eu costumo fazer eu sinto-me como eu sofro das pinhas e apostar para este tempo todo não vai ser nada agradável então vocês podem fazer igual então o meu bacalhau deu esta travessa toda agora tenho aqui a batata que já está fria também é bom moer você pode moer com a mão ou com um garfo ou com a máquina como queira agora corto a salsa aos bocadinhos a parte das folhas os troncos ficam são escolhidos à parte como aqui tem os troncos mais grossos não se põe tenho aqui sete ovos e agora vou bater os sete ovos os ovos não é preciso mexer para ficar brancos é só para eles ficarem desfeitos então aqui agora tenho a bacalhau a batata o ovo e a salsa e vou fazer a caldeação dos alimentos e eu agora para fazer a caldeação tem que ser com a mão então eu meti uma uva agora vou adicionar os ovos isto é fazer uma caldeação como se estivesse a amassar a farinha para o pão mas primeiro tem que caldear bem a batata com o bacalhau então já está bem caldeado agora vou adicionar os ovos então aqui está bem molezinho não está seco está exatamente como eu queria fazer porque tem que ser mais bacalhau do que batata se o caso puser mais batata que você sente na mão que está um pouco espesso seco pode pôr mais um ovinho mexe o ovo em primeiro claro agora vou adicionar a minha salsa então já está bem caldeado agora vou deixar puser meia hora e depois vou passar à fritura então pessoal para dar a forma do pastel de bacalhau ou do do banyer como é que eu o chamo o chão pastel de bacalhau agora só um bocadinho com uma colher duas colheres de sopa e tem que se dar a forma oval mas bem oval bem comprido e não muito grosso para ficar assim e então podemos preparar algumas da bansa antes de começar na fritura ou mesmo todas que é para pôr algumas todas ao mesmo tempo na frigideira para fritar para não ser umas fritas e outras cruas então como podem ver já preparei aqui alguns da bansa então vão continuar a preparar mais para depois passarem à fritura então agora vamos passarem à fritura 2 ou 3 minutos cada lado depois tem que se virar temos que estar aqui perto para tomar conta para não estourar estão a ver amigas já fiz uma coisinha num segundo é mesmo sem pensar então como podem ver elas tem que estar duradinhas assim mas não queimadas pois é queimado fica muito seco e não se deve fritar a fogo forte porque senão vai estourar logo rápido por fora e fica cru por dentro tem que ser num fogo médio Vos convido a se inscrever na minha conta Mami Naná com Y Vos convido a partilhar e continuar a ver as minhas vídeos então vos digo tchau até a próxima vídeo tchau tchau